Mas agora vamos aprender, né, e vamos para essa novidade que rolou no último congresso, agora no mês de julho. A gente vai falar da Health Spam, uma tal de nova dieta que tem aí benefício para a nossa saúde e longevidade. Com ela, a nutricionista Paula Castilho. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Tudo ótimo. Eu adoro que você estuda, que você vai para os congressos, você pega as informações. Olha, ela corre com as meninas dela para um lado, ela corre com as meninas para o outro, mas ela vai. Mas vou. Entendeu? Dá um jeito. Ela dá um jeitinho, as meninas, né, às vezes vão junto, às vezes ficam ali. Mas é uma ajuda, tem todo mundo. E funciona. Agora, hoje, isso aqui é novidade, embora alguns itens que estão aqui a gente vai dizer, ah, isso eu até já imaginava. Mas tem um porquê diferente, né? Exato. O que acontece? O Health Spam, ele fala, a metodologia dele é, não é quanto tempo você vai viver, mas como você vai viver, tá? Essa longevidade é uma garantia de qualidade de vida. Certo. Aí você pensa assim, ah, eu vou comer só o que é saudável. Para longevidade, não é só colocar o que é saudável. Porque se você pensar, ah, o arroz integral é saudável. Mas talvez na Health Spam, a gente tenta diminuir bastante a quantidade de carboidrato, porque é o carboidrato que gera um índice inflamatório. Não é para gerar carbofobia, até porque por muitos anos a gente tinha como o ranking aí, né? O primeiro disparado na dieta anti-inflamatória, a dieta mediterrânea. Sim. Que realmente tem evidências científicas que comprovam que ela traz uma longevidade muito alta, com uma qualidade com redução de doenças cardíacas, redução de diabetes, prevenção também contra doenças oncológicas. Porém, a dieta mediterrânea, ela tem um índice de carboidrato um pouquinho mais alto. Então, se eu estou pensando num paciente que é diabético, ela já não vai funcionar tanto. Sem dúvida. Por isso que cada vez mais a low carb vem ganhando espaço. E eu falo, Carol, a low carb, ela é um estilo de vida, ela é uma jornada. O que é uma jornada? É algo que você começa e você só vai terminar quando chegar o fim da sua vida, porque ela traz a qualidade de vida, é uma história na alimentação que você tem que iniciar e não tem tempo para acabar. Esse controle no consumo de carboidratos, na qualidade desse carboidrato, é que vai garantir que você não inflame. Então, o saudável, né, ele não... é saudável para quem? Poxa, eu vou comer uma banana. Ah, mas banana diabético não pode. Ah, mas é saudável. Ok, mas para quem? Entendi. Então, o segredo da Health Spam é controlar a inflamação. Não tem problema você inflamar, é bom você inflamar. A gente precisa inflamar, porque é inflamando que o nosso organismo aumenta aí os anticorpos, melhora a imunidade. Mas você não pode inflamar tanto. Então, a Health Spam, ela sempre vem com a combinação de um alimento anti-inflamatório e a prioridade de outros. Então, ela já vai vir com uma parte bem científica envolvendo isso. Eu vou mega resumir hoje, porque tem a parte cerebral para retarde de doenças, de demências, Parkinson, Alzheimer. Tem a parte intestinal, que é o nosso segundo cérebro. Tem a parte articular, a parte óssea. Então, tem um monte de coisa, né? Eu até brinquei com você, a gente tinha que fazer uma série disso aqui. Porque realmente, cada alimento vai atuar num sistema, mas sempre controlando a inflamação. Então, a nova dieta é controlar o sistema inflamatório. Quando eu li, na hora, e até você tocou no assunto da dieta mediterrânea, me veio na cabeça 100%. E aí, eu sempre faço essa análise, né? A dieta mediterrânea, talvez, para quem está lá, ainda seja, digamos, a melhor, porque o estilo de vida é diferente, né? Ontem, o Luí de Moreto, nosso querido amigo, esteve aqui no programa, ele está morando na Itália. O Luí emagreceu muito, aí eu brinquei com ele, eu falei, mas como é que mora? De repente, lá na Itália, você emagrece. Gente, o estilo de vida é diferente. As pessoas comem, consomem aquilo que está próximo, que é dali do pequeno produtor, de certa forma. Andam a pé, não pegam carro, é outra vida. Então, é por isso que a gente fala, hoje, se a gente tiver o mesmo consumo, mas com ingredientes completamente diferentes, não traz o mesmo resultado, porque a gente não vive dessa forma, né, Paulinha? Mas, Carol, quando você vai para lá, aposto que você já presenciou isso. Você senta na mesa do restaurante, sem você pedir nada, já vem uma garrafa de água, pão e azeite. Ah, legal, é o azeite, mas também tem o pão. Então, assim, né, eles também têm bastante massas, só que eles têm um equilíbrio maior. Sem dúvida. Mas é o que eu falo, a dieta mediterrânea, ela é uma dieta preventiva, anti-inflamatória, ela é excelente. Mas, se eu tenho uma pessoa que é diabética, se eu tenho uma pessoa que tem resistência à insulínica, se eu tenho alguma patologia, uma gordura no fígado, por exemplo, eu já preciso entrar com alimentos que são mais anti-inflamatórios. Perfeito, perfeito. Então, ela e a low carb, vou falar, que é uma disputa alta. Alta, né? Não tenho comorbidade, vivo super bem, vai na mediterrânea. Agora, começou a ter algum tipo de comorbidade, a gente precisa controlar o nível de inflamação com a ingestão de carboidrato. Por isso que a low carb é perfeita, porque ela tem vários níveis de porcentagem de carboidrato para serem consumidas de acordo com a estratégia. Por isso que eu falo que é uma jornada. Então, aqui a gente vai somar low carb com essa estratégia de alguns alimentos anti-inflamatórios. Exatamente, da mediterrânea. Por exemplo, por que a gente fala de manhã, ai, tomar limão de manhã emagrece? Gente, não é que emagrece. Ele é uma consequência, mas quando você controla a inflamação, você consegue perder peso. Por quê? Porque um corpo inflamado não perde peso. Um corpo inflamado tem insulina alta, tem cortisol alto, não deixa hormônios que são importantes fazerem a função que precisam. Então, um shotzinho de vinagre de maçã, de cúrcuma, de gengibre, ele é essencial para melhorar o nosso sistema imunológico que combate essa inflamação. Então, quando o pessoal fala assim, ai, vai achando que tomar um copinho de limão em jejum vai resolver sua vida. Não resolve mesmo, mas ele já é um primeiro passo no seu dia que te conscientiza a combater os processos inflamatórios, ativando o metabolismo imunológico. E a gente pode variar esse shot? Então, é bacana? É que sempre tem que ter cúrcuma. E aí, quando tem a cúrcuma, a gente gosta de colocar um pouquinho de pimenta, né? Tá. Para melhorar a absorção, pode ser limão, pode ser vinagre de maçã, pode consumir a glutamina. A glutamina tem só algumas ressalvas para quem é paciente oncológico, que aí não pode consumir. Então, pode colocar algumas ervinhas, como a moringa. Então, tem várias estratégias de shots antioxidantes que você pode até variar, porque senão enjoa também consumir tudo, né? O mesmo tempo, todos os dias a mesma coisa. Mas é essencial que na HealthSpan você comece com um shot anti-inflamatório. E aí, o que acontece? Quando a gente vai começar o nosso dia, o café da manhã é a refeição mais importante, porque é nessa refeição que você já vai definir se o seu pico glicêmico vai ser alto ou baixo. Aquele famoso café da manhã aqui do Brasil, que é o pão com manteiga, né? E o pingado, ele é péssimo. Por quê? Porque tem o pão francês, que é riquíssimo em carboidrato, que inflama. Tem a margarina, que é totalmente inflamatória, a manteiga também. O leite já vem, a lactose, a cafeína também. E açúcar. É, e o açúcar. Então, assim, esquece, gente, esquece. Aí eu vou falar pra vocês que a melhor combinação seria juntar, por exemplo, frutas de baixo índice glicêmico, como um abacate, as frutas vermelhas. Então, isso aqui é mediterrânea. Essa parte toda vermelha e arrocheada é dieta mediterrânea, porque tem antocianinas e resveratrol, que são famosíssimos e potentes antioxidantes pro nosso organismo, que combatem essa inflamação. E pra quem tem problemas digestivos ou intestinais, anota aí, gente. Tô falando com você aí, que não consegue ir no banheiro, porque quem é constipado tem realmente um processo inflamatório muito mais avantajado. Mamão papaya, porque tem papaina, ou se não, abacate, que também tem uma outra enzima digestiva, com uma colher de sopa de epicílio. Sensacional. Perfeito. Tira e queda. Tira e queda. Bom, então o segredo aqui seriam as frutas que tem a capacidade de... que tem nelas na composição enzimas digestivas. Então, quando a gente pensa no mamão papaya, por conta da papaina, no abacaxi tem a bromelina, no abacate, no pêssego, no fígado... No fígado, no fígado, no fígado, você tem enzimas digestivas benéficas pra saúde, tá? Mas também a gente pode fazer um combinado de frutas que tem baixo índice glicêmico, não tem pouco carboidrato naquela composição, que são as frutas vermelhas. Cereja, mirtilo, uva, amora, morango. Então, todas as frutinhas vermelhas têm esse benefício, que aí junta o resveratrol. Eu gosto muito do suco detox, então desintoxicar o corpo, por quê? Porque ele melhora o funcionamento do rinho e do fígado. Então, você fortificando esses alimentos, você consegue ter um funcionamento maior desses órgãos e desintoxicando naturalmente o seu corpo, você tem que ficar toda hora impulsionando algum alimento. Entendi. E o seu suco verde base é? Sempre gengibre, aí couve, pode ser couve, agrião, hortelã, enfim, qualquer folhinha verde, aí o limão, tem que ter o limão, a base é o limão. Eu gosto muito de colocar no suco verde ou abacaxi, ou a laranja, ou a maçã, abacaxi ou maracujá. Ou maracujá. Isso. E aí, pra quem não gosta muito do gosto da couve, dá pra colocar água de coco, mas aí tem um índice glicêmico um pouquinho maior. Então, esse grupo tá lindo e fácil. E fácil. Que é gostoso e faz bem. Exato. Eu vou colocar uma perguntinha do público e depois a gente segue pra esses dois. Esse aqui é o próximo. Então, perguntinha que escreveu pra gente na tela. Olha lá. Ai, que lindo. É, bonita da imagem. Um beijo, Sibeli. Obrigada. Boa tarde. O que ela acha de salsão e maçã em jejum? Então, o jejum, ele é uma outra estratégia. Ele não é uma filosofia alimentar, de vida, enfim. O jejum é uma estratégia que ela é pontual pra alguns casos específicos de estagnação de peso, se não funcionou um detox, por exemplo. Ou se não, pra diminuir alguma patologia, como um colesterol muito alto. Tem que ser muito estudado o jejum. Mas, a maçã eu já não colocaria no jejum. O salsão, ok. Coisas que não quebram o jejum. Limão, talvez colocaria esse salsão aí com o limão. Não com uma maçã que já tem um endiciclicêmico um pouquinho maior. Tá. Ela vai quebrar o seu jejum, tá? Mas o jejum, nessa, é uma estratégia. O Health Span, ele realmente é pra controlar a inflamação. É vida, né? É vida. É o que você faz todo dia, a rotina. Exato. É isso. Vamos pra esse grupo. Bom, o que vai acontecer? Ai, tomou lá o café da manhã. Pra quem quiser fazer, consumir leite, né? O leite é inflamatório. O leite e glúten na Health Span, eles infelizmente não entram. Ou felizmente, sei lá. Então, a gente opta por leites vegetais também, ou bebidas vegetais. E, pra quem tem problema de má digestão, empachamento, colesterol alto, porque naturalmente, depois dos 40 anos, tanto o homem quanto a mulher, tem uma queda significativa de hormônios, que fazem com que a gente não consiga metabolizar direito a gordura no organismo. Então, o chá de dente de leão é super recomendado pra baixar essa absorção de gordura no corpo. Mulheres na menopausa, chá de romã e chá de amora, são essenciais. Quem tem problema digestivo, aquela pessoa come qualquer coisa e fica rotando, tendo aquele refluxo e queimação, hortelã, tá? E aí, a gente tem o chá verde, que ele tá na história aí, científica, há anos, por conta das epigalocatequinas, que é um composto que ele tem dentro dele, que consegue fazer quebra de gordura. Que louco! Então, naturalmente, ele vai fazer... Fora a estimulação de colágeno, pra estética, ele é perfeito. Que horário é melhor de manhã? Ah, eu gosto de um litro por dia. É? É, vai ao longo do dia. Não dá muito, não pilha muito? Se for até umas quatro horas da tarde, mas esse negócio de pilhar, ele é muito relativo pra sensibilidade de cafeína de cada um. Hum, entendi. Eu falo mais que ele é mais por conta de ir no banheiro fazer xixi do que o... O coração. Exato, exato. Eu fico imaginando, imagina eu tomo um litro do negócio. Não, a cara já é pilhar, sai de banho. Só pra correr, que aí ela vai lá no teste dela mais rápido. Eu fico pensando, gente, por isso que eu faço essa pergunta. Mas e se a gente adoçar com um adoçante, perde propriedade? Porque ele é ruimzinho, né? Não, o adoçante não... O sabor é complicado. É, o adoçante não perde propriedade, mas aí seria legal, talvez, fazer junto com... Ferver ele junto ali com uma maçã, porque aí já vai ficar mais docinho. Ou com uma frutinha, sabe? Porque aí muda o sabor. Mas adoçante não, só que aí faz muito sentido, sabe? Igual café com açúcar. Pampa o nariz e bate. Não, ou se não faz um sushá, que você bate a água do chá com alguma fruta. Tá. O abacaxi, por exemplo, com o chá verde, fica uma delícia. Ah, legal. Deve ter uma... E aí, nesse meio tempo dos lanchinhos, entram sempre as oleaginosas. Por quê? Porque as oleaginosas vão ter selênio, magnésio, que são suplementos que a gente também pode manipular. Tá. Quais são os suplementos que não podem faltar para os 40 a mais? Selênio, Q10, ômega 3, magnésio, zinco, tá? Hoje a Q10 tem a cava Q10. Aí a pessoa fala, ah, é mais vitamina D, ah, mais K2. Se você tem aquela rotina que você não sai, não se expõe ao sol, aí vamos fazer acompanhamento com exames de sangue para saber se realmente precisa. Mas esses realmente a gente acaba perdendo. Mulher perde muito estrogênio. A maca peruana é essencial. Então vocês podem acrescentá-las aí, tanto na salada, às vezes a gente polvilha ali, né? No feijão, principalmente, para ficar aquela farofinha. Falando em feijão, o feijão branco no Healthspun, ele é melhor, porque ele tem faziolamina. E a faziolamina, ela diminui a absorção de gordura no corpo também e ajuda a perder peso, principalmente aquela gordura abdominal. Olha só. Tá? Então tá vendo? Tudo tem um segredinho. Sim, sim. E de todos eles ele é o melhor, o feijão é o branco, né? É, o feijão é o branco. Depois vem o preto, porque tem mais ferro e antocianinas. Tá. Aí a gente tem, para as mulheres também não pode faltar, semente de abóbora e também a de soja. Essa daqui é até uma temperadinha que eu adoro, ela vocês encontram no granel. É bem gostosa e você pode petiscar, tá? Durante o dia. Tenta desapegar do arroz. Se conseguir fazer uma quinoa, muito melhor. Se conseguir fazer uma batata doce, uma mandioca, mandioquinha, melhor também, tá? E encher o prato de vocês de folhosos verdes escuros, para melhorar o ácido fólico, que é a saúde neural. Ovo também é bem-vindo, ovo mexido, ovo cozido, porque tem colina que também ajuda na parte cognitiva, retardo de demências. Então é fantástico. A refispa realmente tem uma combinação muito ampla para conseguir chegar no objetivo. Você tem o brócolis aqui, mas ele também pode representar outros legumes que tem um pouco amido. Então tem a berinjela, a gente pode falar de abobrinha, de chuchu. Sim, abobrinha, chuchu, berinjela, couve-flor. As brácias, né? As brácias. Então a gente tem... Só que aí o pessoal fala, ah, eu como repolho, vai me dar gases. Então a gente vai resolver o intestino primeiro com enzima digestiva. Entendi. Então a Health Span é isso, gente. Controlar a inflamação. Que legal, Palminha. É muito legal. É uma estratégia absurda que diminui peso, melhora a saúde, qualidade de vida. E claro, né? Num plano também individual, na questão calórica, nos horários e nas quantidades de alguns elementos, né? E eu digo, quando ela vem aqui o negócio... Bom, eu já tô vendo o celular dela, piscando aqui, ó. Já tá cheio. Aqui é o Instagram, tudo seguidor novo aqui, ó. Sabe? Porque você é bonita, sucesso e você também, galera. Obrigada, Carol. Tem um monte de pergunta lá pra você. Ah, eu vou fazer uma live hoje então pra responder. Combinadíssimo. Às 19 horas eu faço isso só pra responder. Paulinha Castilho Nutricionista sabe tudo, tá sempre estudando e isso aqui é a base, né, gente? Que bom que a gente tem então a oportunidade de executar, porque a gente tem tudo isso. Arroba Nutri Paula Castilho. Arroba Nutri Paula Castilho, você já encontra todo o trabalho dela nas redes sociais. Um beijo na família. Obrigada, Carol. Marido e até a próxima. Obrigada. Marido e até a próxima.